Continuando a sequência aqui de Catasaltas, pessoal, nós chegamos, pegou o nome do rio, Léo? Ah, rio Catasaltas. É, o rio, olha só os pássaros, e um casal super gentil, deixou que a gente estacionasse aqui, né, uma chacrinha que pertence aos primos deles, né, eles estão aí, vieram pescar, e o, como que é, a Eliane e o Valdeci. O Valdeci, ele cedeu ali pra nós encostar o carro ali, né, e daí descemos aqui o caminho, vamos sair no rio aqui. Sim, e daí a mãe fica segura ali no carro, e saímos aqui no rio, que é o rio Catasaltas. Mas, depois, só se chover, gente, se não chover, a gente vai mostrar pra vocês também, lá pra frente. Pessoal, tem uma cachoeira aqui, não sei se é da usina hidroelétrica, mas, gente, é linda demais, só que não tinha como estacionar o carro, acho que eles já fizeram de propósito, um guarde-rei e tudo, né, de propósito, pessoal, porque a gente não conseguiu estacionar. É, quer dizer, não tinha como estacionar, né, e a estrada é sinuosa, estreita, mas, se a gente conseguir, na volta, mostrar pra vocês, já vai mostrar. E lá tá o Léo, já, doidinho pra entrar. Olha aí, pessoal, aqui tá o banquinho deles, né, que eles vão pescar, e sentam aqui, ó, pra se banhar também. E o Léo tá ali, ó. Você vai salgar o bumbum, marido. Salgar não, né, que aqui é água doce. Vai adocicar? Olha aí, pessoal. Esse rio aqui, ó, rio Catasaltas, que dá acesso também, essa água toda, né, pra essa usina hidroelétrica, que faz a distribuição aí de ribeira e região, né, Léo? Fala, Léo. Tem uma usina pequena ali, né, agora não sei pra que que serve. Ah, esqueci de perguntar pra Eliane se ela é americana ou não, sabe inglês lá. Mas ela é usina hidroelétrica, sim, Léo. É, hidroelétrica. Olha os cambitinhos do Léo. Cadê o calção de banho, marido? Tá lá no carro? Não, tá ali no banco. Gente, olha que delícia. Olha a importância de cuidar da natureza, né, Léo? Que a gente sempre fala, não se cansa de repetir, porque é isso. O negócio é, você vê aí, ó, pessoal, ali é mais escuro, né? É fundo. Aqui é um areão. Já dá pra tomar dança. Sim. Você não vai entrar nesse, Léo? Você vai entrar no outro lá? Gente, lá pra frente, é que não tinha como estacionar, né, Léo? O rio vai ficando mais forte, aquela correnteza entre as pedras, coisa mais linda e vai formando pequenas cascatas, gente, é show, show, show. Só que não tinha como estacionar. Se a gente conseguir ir lá, vamos ficar devendo. Aqui foi graças, pessoal, né? Se não desse, a gente ia ali na ponte, ó, tá vendo? E cadê o Léo? Tá pondo calção, Léo? Vai buscar o calção? Ah, já trouxe? Estou sem calção, ó. Então, deixa eu virar pra cá, põe rápido. Põe rápido, porque a vózinha tá lá no carro, né? Então, desta vez, a gente teve que trazer ela. Vocês viram ela aí no vídeo anterior, né, gente? Ela agora, ela está com mal de Alzheimer, né, e praticamente virou uma criança, né, super dependente e ela quer participar dos vídeos. Então, sempre vou colocar ela quando eu puder. E a vida dela toda, ela amou crianças e flores, né? Então, eu vou sempre colocar ela falando, porque quando ela vê flor no caminho, ela enlouquece. Muito, como é que se diz? Chega a me emocionar, né? Como filha, o Léo como genro. Não é fácil, mas Deus tá dando força pra gente enfrentar essa etapa com ela. Porque ela é uma mulher, não é por ser minha mãe, não. Uma mulher de uma história de muita fibra, de muita garra, né? Ela sempre foi muito guerreira. Ela merece todo o carinho e cuidado do mundo. E agora, o Léo pôs seu calçãozinho preto, bonitinho. Ladidas. Queto, pessoal. Tá bom, marido. Só segura aí teu marcapasso, tá? Olha lá, ó. Cheio de querer. Depois aí cai o marcapasso, ele... Ai, meu Deus. Vai logo, que eu quero ir logo ver a bola. Cada inscrito no canal, eu vou abaixando um pouco. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar pra cá. Um inscrito... Vira aqui. Vira aqui. Não, não. Não, não. Eu vou abaixando. Não, o YouTube já corta o nosso vídeo. Vou filmar aqui o Léo querendo bancar o sexo, né? Ó, é gelada. É claro, toda a água do rio é gelada, principalmente de correnteza. Corredeira, assim, ó. Já não vai muito pra lá. Dois. Um. Dois. Dois. Ai, gente, é isso aí. Compartilhe, faça comentários. E a gente agradece aí, tá? Deu like. E esse é meu marido. Ai, Senhor. Até o próximo vídeo aqui da sequência catas altas. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.